Insônia. Um remédio maravilhoso para combatê-la. A canela ajuda a relaxar, enquanto a banana oferece serotonina, para garantir um descanso prazeroso. Ambos ajudarão a combater a ansiedade, e a dormir melhor. Os padrões de sono irregulares, assim como a insônia crônica ou ocasional, têm múltiplas origens. Entre suas principais causas estão. Estresse, ansiedade, dieta deficiente e horários de trabalho, algumas dores, certos medicamentos. Se o problema na hora de conseguir um descanso profundo e reparador afeta a qualidade de vida, em primeiro lugar é necessário consultar um especialista. No entanto, no dia a dia, estes outros métodos complementares sempre serão de ajuda. Os antigos remédios da vovó, e a medicina natural que, usada com acerto e sabedoria, são frequentemente adequadas. Hoje, neste artigo, proporemos o seguinte. Comece a tomar, todas as noites, um chá de banana e canela uma hora antes de dormir. Em seguida, basta desligar todos os seus equipamentos eletrônicos, celular, computador, televisão, para ler um livro, e deixar que o sono o abrace, e o faça mergulhar no descanso merecido. Você se anima a descobrir esse fabuloso remédio? Banana e canela para dormir melhor. A banana, ou melhor, sua casca. A banana é uma das frutas mais completas, nutritivas e benéficas para o organismo. Há quem prefira evitá-la, e diminuir seu consumo, porque pensa que é calórica demais. Isso é um erro. De fato, a banana não engorda. Ainda mais, pode ser uma aliada para a perda de peso, porque é saciante, relaxa, diminui a ansiedade e favorece um descanso profundo e reparador. O ideal é buscar bananas, que não estejam muito maduras. É então quando nos beneficiamos de seu teor de água, vitaminas, minerais e fibra e de seu baixo índice glicêmico. Se incluímos uma banana nesse chá para antes de dormir, é por uma razão muito concreta. Ajuda a liberar serotonina, um neurotransmissor que acalma a ansiedade, relaxa e ajuda a combater a insônia. Assim sendo, algo que não podemos esquecer, é que as bananas contêm um altíssimo nível de potássio e de magnésio em sua casca, muito mais que na própria polpa. Portanto, não devemos jogá-la fora. De fato, a casca é imprescindível para esse chá. A canela, a especiaria da saúde e do bem-estar. A canela é um fabuloso tônico calmante. Apenas com seu aroma, entramos num estado de relaxamento e bem-estar muito reconfortante. Se tomarmos este fabuloso remédio durante 10 dias seguidos, nosso organismo se acostumará, pouco a pouco, com seus benefícios proporcionado um descanso mais profundo. A canela ajuda a equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Quando os níveis de açúcar no sangue estão em equilíbrio, os hormônios funcionam de uma maneira mais harmônica, mais equilibrada e precisa, facilitando um excelente descanso. Outro aspecto interessante deste chá, é que melhora a digestão do jantar. Uma digestão adequada durante a noite, facilita as atividades de depuração do corpo. O fígado e o sistema linfático, podem então atuar como mediadores da desintoxicação e purificação do organismo. Por fim, e não menos interessante, cabe destacar que este chá à base de banana e canela, permite relaxar os músculos e possíveis sobrecargas relacionadas ao estresse. Esta bebida diminui a presença de cortisol no sangue, para facilitar um descanso adequado. É maravilhosa! Como preparar este remédio para combater a insônia? Ingredientes 1 banana orgânica 1 colher de chá de canela 2,5 gramas 1 litro de água Modo de preparar É muito fácil de preparar! Primeiramente, consiga bananas orgânicas A razão Utilizaremos a casca, e precisamos que tenham sido cultivadas sem pesticidas. Depois de escolher a banana, corte os extremos dela, e as coloque numa panela com 1 litro de água. Espere aquecer. Em seguida, junte a meia colher de chá de canela, e deixe ferver por 5 minutos. Logo após esse tempo, deixe repousar por mais 10 minutos. Qual o seguinte passo? Já está quase pronto, despeje o chá no embule, e se sirva de uma xícara. Caso queira, pode adoçar com um pouco de mel. Não use açúcar, ou o remédio contra a insônia perderá o efeito. Como devo tomar este remédio? Em cima, consuma-o todas as noites, cerca de uma hora antes de ir dormir. Lembre-se de que pode levar alguns dias para notar seus efeitos. É preciso ter paciência. Imagem principal. Cortesia de WikiOcon.